Surpresa. Assim que eu soltar... Eu já devia saber que Oswald não teria coragem pra acabar com você. Desligue isso, Octopus. Vai machucar mais gente desta vez. É um risco que estou disposto a correr. Mas eu não. Aguenta aí, Mergei! E aí, Mergei! Atenção! Quero ver escapar desta. Ahhhh! E agora? Doutor Octavius, temos que desligar. Isso, me diga o que fazer. Peter Parker. Brilhante, mas preguiçoso. Veja o que está acontecendo. Temos que destruir aquilo. Não posso destruir. Não quero! Um dia me falou sobre inteligência. Me disse que era um dom que devia ser usado para o bem da humanidade. Não, privilégio. Essas coisas o transformaram em alguém que o senhor não é. Não dê ouvidos a elas. Era meu sonho. Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Tenho razão. Tenho razão. Escutem o que eu digo. Escutem o que eu digo agora. Agora, me diz como parar isso. Não há como parar. Está se autossustentando. Pense. A menos que a coisa afunde no rio, eu faço.